Olá pessoal, a dica de hoje é como você ter cola quente disponível em qualquer local e em qualquer hora. Para isso você vai precisar de uma caixa de fósforo e logicamente uma pistola de cola quente. Então você vai pegar um dos palitos, ok? E mais ou menos a meio centímetro da extremidade, você vai envolver ele com cola quente, dessa forma aqui. Você vai girando, envolvendo ele com cola quente, ok? E aí com um pouquinho de água você vai moldando, de forma que ele fique neste formato aqui cilíndrico, ok? Pronto. Então você vai colocar para secar. Vamos prender aqui. Aqui eu já tenho alguns já prontos e vamos fazer alguns testes aqui. Você vai colocar, obviamente, dentro da caixa de fósforo. Então vamos supor que você esteja em um local onde você precisa fazer uma colagem. Vamos supor aqui esse espeto nesse cap. Então você vai acender o fósforo, mantenha ele na vertical. Você vai derreter a cola quente, apaga o fósforo e aí você passa a cola no local que você queira fazer a colagem. Dessa forma aqui. Aguarda algumas instantes e aí você já tem a peça colada, ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Ok? Então simples, rápido, fácil e muito prático. Então você consegue ter a cola quente em qualquer lugar e a qualquer hora. Assim fica fácil. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa o seu like e nos vemos no próximo encontro. Valeu? Show!